Ocupados 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 Mostrando as redondezas O moinho, a costa São duas das belezas O dia todo a viajar Não há tempo a perder O verão está a chegar Estamos ocupados E à noite É para descansar Na cocheira Só se ouve ressonar E de manhã Toca acordar Sem o seu ar Para trabalhar Mostrar o que há para ver Ocupados Ocupados Há tanto para fazer A superar e a pintar Todo o dia a correr A transportar trabalhadores De barbeiros a doutores Trabalhamos sem parar Estamos ocupados Vamos Como eu Vamos Mantimentos Para a aldeia Pela ponte suspensa É uma emoção O ar é fresco Mas vejam que horas são Tocamos um epito e lá vamos outra vez Ocupados, ocupados A deslizar pelo chão Estão atarefados No meio da confusão Puxas aqui, desviar ali Cuidado com atenção A correr, mas a subir Estamos ocupados, ocupados Ocupados, ocupados Mostras ajudam de essas Um e um na costa São duas das boas O dia todo a viajar Não há tempo a perder O dia está a chegar Estamos ocupados, ocupados Ocupados, ocupados Ocupados, ocupados Ocupados